Rapaziada, estamos ao vivo aí, mais um Brito Podcast, diretamente do Rio de Janeiro, na nossa nova filial do Brito Podcast. Tem gente falando aí que em breve vamos expandir, viu? Que os anjos digam amém, Rogério. Dá um alô aí, Rogério, vê se o áudio tá chegando aí. Fala, Brito. Beleza? Chegando aí? Chegando, chegando. Galera, antes de começar o papo, vocês já sabem que Gustavo Lins tá aqui com a gente, grande prazer. Daqui a pouco eu vou apresentar com todas as honras que merece. Galera! Tá aí na área. Antes de começar o papo, eu sempre peço que você se inscreva no canal, é muito importante pra gente, principalmente porque esse canal agora é exclusivo do podcast, né? Então provavelmente você tá inscrito lá no meu canal, no canal do Leandro Brito, que já tá quase chegando a um milhão de inscritos, graças a Deus. Mas esse a gente tá precisando que você se inscreva também. Então antes de iniciar o papo, já se inscreve aí no canal, já deixa aquele like também que é muito importante, não paga nada, é de graça. O YouTube não te cobra isso, então se inscreva sem medo aí, tá bom? Então aproveitar pra agradecer os parceiros, Rogério. Rogério, o primeiro parceiro, fala pra gente aí, ó. Vamos nessa, Brito. Beer Livre. Beer Livre. Se você tá precisando aí de uma... De reabastecer o seu estoque de bebidas aí em casa, pro seu churrasco, receber os amigos da família, Beer Livre. Beer Livre. Se você é de Brasília, você tem a opção de pedir através do aplicativo, é só baixar o aplicativo da Beer Livre e pedir com desconto. Olha só, Gustavo, a gente tem um cupom de desconto, olha como a gente tá chique. Maravilha. Olha só, Brito 10, você ganha 10% de desconto, cervejinha 10% de desconto, whisky, vodka, bebe alguma coisa, Gustavo? De leve. De leve, né? Mas se... Água, você quer pedir água, porque muita gente às vezes quer fazer algum evento, 10% de desconto, pedir na Beer Livre e lá chega na tua casa, tá bom? E outra coisa, se você quiser ter acesso aos nossos produtos, hoje eu tô com boné, mas tem o boné, tem a shoulder... Shoulder bag, né, Brito? É, eu não sou muito bom no inglês, sabe, Gustavo? Shoulder bag é uma pochetezinha, né? Eu tenho ela aqui em algum lugar, depois eu vou mostrar pra vocês. É muito maneira, tem lá na loja do Brito. Moletom tem na loja do Brito, boné, tem, enfim, várias coisas lá. Caneca tem também, né, Rogério? Camiseta também. Camiseta, tem tudo lá. Legal que o convidado sai com os brindes todos, né? Olha só aí, ó, já chamou na xixa, então a gente vai ter que dar o jeito, viu, Rogério? Vamos mandar lá pra Gold, né? Tem lá, deve ter uma caixa postal lá deles. A gente manda lá o kitzinho, vai chegar. Vai chegar lá. É isso, rapaziada. Gustavão, prazerzaço, velho. Te encontrar de novo, né, que a gente se encontrou há pouco tempo aqui no Rio, né? É verdade, pô, o prazer é tudo meu, cara. Matando aí essa vontade de estar batendo esse papo, né? A gente se encontrou informalmente, né? Informalmente. Conversamos um bocado. Mas tô muito feliz de estar aqui, né? Te parabenizar pelo teu sucesso, né? Pela tua iniciativa, né? E por esse grande sucesso que você tá fazendo. Pô, obrigado, meu irmão. Foi um prazerzato te encontrar naquele dia. Tô dando uma corridinha, eu também, né? E aí a gente parou, bateu um papo ali. Eu falei pra ele o que vocês sempre me falam, que vocês pedem muito ele. Passei isso, eu já fiz o convite. E calhou de ser aqui no Rio. A gente tentou lá em Brasília, mas foi até melhor ser aqui, né? Porque pertinho da sua casa, a gente tá nesse novo espaço. Então tudo foi na hora certa, né? Com certeza. Eu queria agradecer a todos que pediram aí minha presença aqui. Obrigado a cada um de vocês. Vocês que não pediram, mas desejavam. Mas que desejavam também. Muito obrigado. E obrigado a você, Leandro. Que eu sei que sempre teve um carinho também, né? As poucas vezes que a gente se falava ali, mas a gente já tinha essa identificação. Que maneiro. E já falar pra galera, mandar as perguntas, tá? Que a gente vai passar as perguntas pra ele. O Rogério tá ali ligado. E já tem aqui a Letícia, a Flávia. Todo mundo mandando coraçõezinhos aí pro Gustavo. E é isso. Mande as perguntas que a gente vai passar pra ele. E, Gustavo, assim, primeira coisa em relação a essa tua retomada, né, cara? Essa nova fase, né? É bom pra gente começar de agora, antes de falar lá do começo, né? Sim. Como é que tá essa retomada de casa nova, vamos dizer assim, né? Agora tá no novo escritório. E também coincidiu com esse fim da pandemia, né? Que tá sendo mais presente agora. A gente tá sentindo que tá acabando, graças a Deus, né? Coincidindo com a volta aos shows. Enfim, esse momento. Como é que você tá se sentindo, cara? Ah, tá muito legal, cara, assim. Eu sempre vejo as coisas como uma extensão, né? De uma caminhada, de uma... Você vai galgando, assim, as etapas. E eu acho que esse momento tá sendo muito gostoso. Dividir com as pessoas, com um escritório super profissional, né? Assim, ideias, né? Tô aprendendo bastante, né? Tô tendo uma oportunidade incrível. Então, tá sendo muito legal. E isso somado a essa volta da pandemia, né? A alegria de tá voltando pros palcos. E recebendo o carinho do público, né? Tendo esse feedback como seu, de estar aqui hoje. Então, tudo tem sido muito positivo. Os shows tão maneiros, né? Tô acompanhando lá no Instagram, né? A galera abraça bem, né? E rola essa nostalgia, né? De ouvir as músicas que você já tinha lançado e consagrado. Agora, essa galera, inclusive, que escuta essas músicas, às vezes conheceu com as gravações atuais, né? Talvez nem conheceu na tua época ali, né? E rola essa nostalgia da galera, né? É, eu acho assim que... Nostalgia é uma palavra que eu vejo muito as pessoas escreverem realmente. Ali no Instagram e tal. Mas eu acho que a música tem uma coisa interessante, né? Que eu me lembro que nos anos 90, eu era muito pequeno, né? Assim, eu sou... Ali eu era criança, bem criança, né? E eu ouvia passivamente as músicas no rádio, né? Andando na rua ou em casa. Música, assim, internacional, músicas brasileiras. E eu vi depois, lá pros anos 2000, que eu conhecia todas aquelas músicas, né? Talvez até de uma maneira inconsciente, né? Eu absorvendo aquilo. Então, eu tenho a impressão de que isso acontece também com o meu trabalho hoje. Porque eu vejo um público novo nos shows, nos meus shows, né? Cantando todo o meu repertório. Que eu acho que ouviram essas músicas quando criança, né? E de repente não tiveram a oportunidade de ir aos shows. Ainda não saiam, né? A noite e tudo mais. Então, eu acho que a música tem esse poder, né, cara? Às vezes ela acaba entrando de uma maneira assim que você nem sabe como, né? Música popular tem muito isso. Agora você tá fazendo mais shows aqui pelo Rio, né? Até pela questão da pandemia, aos poucos vai abrir mais agenda, né? Que, com fé em Deus, vai lotar no Brasil todo, né? Mas, assim, tem regiões que eu vejo que a galera sempre fala de você. Por exemplo, Recife. Recife é uma... Cara, o que eu recebo, que graças a Deus a gente tem muitos seguidores em Recife também. Então, a gente vê muito comentário da galera de lá, né? E a galera sempre fala de você. O Ascioli, o Augusto, lá é muito fã seu também, né? E fora Recife, Porto Alegre também, você chega bem, né? Com certeza. É, Recife, assim, é um lugar que eu amo, né? Assim, eu sou muito bem recebido lá, né? Recebo muito carinho das pessoas, né? E tenho esse carinho também do Augusto, né? Desde o início do Augusto, do Felipe, né? Que foram as pessoas que me levaram pra lá, né? A primeira vez eles que levaram? A primeira vez, se eu não me engano, sim. Foi. Isso em quando, você lembra? Foi porque o meu trabalho começou a ficar conhecido nessa época lá, que a gente foi fazer um show, se eu não me engano, no clube português. Sim. E foi com eles, enfim. E eles souberam, assim, conduzir, né? A minha carreira lá de uma maneira muito legal, muito assertiva, assim. Eu lembro que, acho que já foi no terceiro disco, mas eles botaram umas músicas pra tocar, que ainda não eram conhecidas lá. E a coisa foi muito rápida. Então, assim, é uma praça, né? Vamos dizer assim, que a gente costuma chamar assim, onde muita coisa acontece, né? E realmente é diferenciado, assim, o clamor, assim, das mídias sociais, né? Galera achar, Gustavo, vem pra Recife e tal. Samba Recife, você já tocou no Samba Recife? Já toquei algumas vezes. E é lotado, né? Algumas vezes. É um evento gigante, né? Muito lindo. E eu lembro que, com o passar dos anos, foi ficando mais bonito ainda, né? Sempre foi uma festa muito grande, né? Muito dinâmica também, de... Eu lembro que é um palco aqui, o outro já tá finalizando, o outro já tá montando. Você já foi lá, provavelmente. Não, no Samba Recife eu nunca fui. Mas, assim, eu já fui em outros eventos, festivais, assim. E tem isso, né, cara? É uma dinâmica que tem que rolar ali, que a galera que tá na frente lá curtindo nem imagina a correria que é ali, né? Termina um, tem que continuar o outro e tal. É muito legal, assim. E eu tive a felicidade de participar algumas vezes, né? E pretendo voltar. É diferente esses shows, assim, em festival, assim? É, amém. O Ascioli sempre tá ligado aqui, viu? E como ele é seu fã, a certeza que ele vai te convidar. Ah, o Augusto é um irmão querido. É um brother que eu tenho uma gratidão muito grande também. É diferente um show, assim, num festival desse, assim? Comparando, assim, com... Ou é o mesmo show que você faz normalmente, você leva pra um festival desse, quando acontece de rolar shows? Olha, acho que todo show, às vezes, muda um pouquinho o repertório, dependendo do dia, às vezes até da vibe, né? De repente. Enfim, mas o que acontece um pouco, talvez seja em determinada região do país, você sabe que uma música rola mais, que tem, de repente, uma música que não rola tanto aqui no Rio de Janeiro, mas que especialmente, né? Em outro lugar acontece, a galera quer ouvir, né? Então tem um pouco essa coisa, assim. Essa peculiaridade aí, né? Isso, de repertório tem, com certeza. Lá em Recife tem alguma... Porque o seu repertório lá é muito forte, né? Mas, assim, tem alguma que tu destaca lá? Que a composição sua, assim, que a galera lá gosta muito, pede muito? Então, graças a Deus, assim, nas oportunidades que eu tive de mostrar um trabalho como cantor e compositor, eu tive a oportunidade de emplacar várias músicas, né? Então, tem um repertório bem, bem, bem extenso, né? E eu acho que, com o passar dos anos, as músicas foram ficando mais conhecidas, né? Mais conhecidas, por causa da internet também. Eu acho que vai dando mais tempo para a galera absorver e acaba sendo aquela coisa de formiguinha, né? Que um que passa para o outro, o grupo toca no pagode da cidade, então, assim... Os grupos são importantes, né? Os grupos são muito importantes, né? Na verdade, são aí também a essência também da coisa, né? Estão fomentando o trabalho do artista lá, né? Na região, isso é bom. E como é que foi... Primeiro, assim, uma dúvida que eu tenho, o que é que tu curte mais? Você cantou ou compositor, assim? Qual a função que mais te desperta amor ali? Eu acho que são duas faces da mesma moeda, sabe? É. Porque quando você escreve, você está ali idealizando uma ideia, né? E quando você canta, você mostra ela para o mundo, né? E também o seu canto te encanta, né? Enquanto você compõe também, né? Para você ter inspiração ali. Então, eu acho que são duas coisas que fazem parte da minha vida. Dá para escolher, né? De uma maneira bem, assim, que se integram. Vejo dessa forma. Cada vez mais. Cada vez mais, né? E o começo, como é que foi, assim, Gustavo? Porque tu começou cedão, assim, na música, né? Como é que foi esse começo, assim? Teve culpa de alguém? Alguém da família já estava nesse lance de música? Ou você que foi o primeiro a invertir nisso? Teve, assim. Primeiramente, nas reuniões de família. Minha família é por parte de mãe, né? É uma família muito grande. Minha mãe é do Espírito Santo. E eu lembro que sempre tinha um violão, né? Em casa e tal. E aquela coisa. As crianças pegavam, assim, faziam aquele barulho, né? Às vezes arrebentavam uma corda. Queria tocar com a moeda. Esse tipo de coisa, né? Mas eu sempre... Eu lembro que tinha esse lance do violão, não na minha casa, né? Mas, assim, na casa de parentes e tal. Então, eu já tinha essa identidade ali, né? Com o violão. Depois comecei a tocar. Toquei num grupo de pagode. Aqui no Rio de Janeiro, em Vila Isabel, né? Mas isso já com... Isso aí, eu entrei no grupo. O meu apelido era Pimpolho. Eu tinha 12 anos de idade, né? Caramba, novão. É. Aí tinha aquela... Na época, a música do Pimpolho, do Achopular. Até mandar um abraço pro Pimpolho aí. Sim. Meu brother de Instagram, que a gente tá sempre junto ali. Sim. Mas, enfim... É... A gente... E eu comecei... Começamos com esse sonho, né? Lá na época do grupo. Tinha um parceiro no grupo que tinha essa vontade de fazer sucesso. Que era, pra mim, era uma coisa inimaginável. Sim. Né? Mas... Eu me identifiquei muito com essa possibilidade de tocar com outros músicos. De tocar em conjunto, né? E o grupo de pagode me permitiu isso. Então... Eu já estudava... Comecei a estudar aqui no Rio de Janeiro. Meu pai viu que era uma coisa que eu gostava muito, né? Que era importante pra mim. E me incentivou também a entrar lá no Vila Lobos, na época. Com 13 anos de idade e tal. Então, eu comecei, assim... É... Troquei a bola pela viola. É, meu? Que tinha um sonho de ser jogador. Eu gostava de jogar futebol, né? De aquela coisa e tal. Quando eu peguei o violão, fui ficando ruim de bola e... Se aperfeiçoando. É, me aprimorando no violão. E, posteriormente... É... Ainda no grupo do qual eu fazia parte, eu comecei a escrever umas canções, né? É até um clichê isso, né? Que acho que os compositores falam. Ah, comecei a fazer assim de brincadeira mesmo. Comecei a fazer despretensiosamente, né? Sim. E... E aí foram pintando algumas músicas. Como o Pra Ser Feliz. Foi uma das primeiras? Que pintou nessa época. É mesmo? Eu acho que não foi a primeira, mas... Ali deve ter feito uns 14 para 15 anos de idade, né? Então... Assim... Caramba, novão, hein, velho? Pois é. Pois é, cara. Um dos grandes sucessos, assim, da sua carreira, né? Da sua carreira, sem dúvida, né? Com certeza. Foi uma música que abriu muitas portas. E eu... Com essa música, né? Os meus companheiros de grupo falaram, pô, que música legal. Aí viraram para a minha família e falaram, pô, ele está compondo, está apaixonado e tal. Começou essa brincadeira, né? E eu mostrei a música, enfim, para outros amigos. E todo mundo foi viralizando. Apesar de não ter isso. Tinha os MP3 já ali, né? Eu fiz a gravação no meu quarto, um voz e violão na época. Enfim, e aí teve um camarada que trabalhava numa agência de publicidade, com o meu primo. Sim. Que ele já tinha gravado, com o meu primo Giovanni, né? Lá no centro do Rio. Sim. E ele falou assim, pô, cara, essa tua música é legal. É... Você não queria mandar ela para o Belo? Aí eu falei, pô, como assim? Aí eu falei, pô, acho ótimo, acho muito legal. Pô, tá maluco? Agora, me fala aí a hora e a roupa, né? E aí, nesse meio tempo, um tio meu, né? Também por parte da família da minha mãe, ele já tinha uma experiência, ele trabalhou na indústria da música, né? Ele trabalhou na editora também da Sony, enfim, na gravadora também. E ele falou assim, pô, Gustavo, você está mandando música aí para os artistas e não me fala nada? Por exemplo, o pessoal gostou da minha música, eu falei, tá aqui. Gravei um voz e violão, né? E aí ele me apresentou em umas editoras, assim, de editoras de música, né? Mas e você já tinha quantas músicas, já assim? Já tinha outras, né? Não, ali eu tinha umas, sei lá, umas seis músicas. Sim. Para ser feliz, mais umas cinco ali, mais ou menos, né? Isso, foi assim, mais ou menos isso. Caramba, ele já foi te apresentando nas editoras e... Como compositor, né? Ou ainda já pensando na questão de ser cantor. Não, ele falava para mim assim, ah, você tem que cantar suas músicas, cara, tal. Sim. Tem que cantar, pô. Você é novo, tal, você toca, tal. Pô, você tem que cantar suas músicas. E foi assim, e eu gravava no meu quarto, né? Era tipo essa coisa, o pessoal fala aí hoje de bedroom. É. Eu já fazia isso, eu gostava de mexer, tinha essa curiosidade, né? Sim. E fiz umas versões ali do meu jeito, tal, para ser feliz e tal. Aí você gravava no computadorzinho mesmo, colocava o microfone ali e tal. Coisa bem artesanal ali, né? Total. Caramba, e tinha facilidade, assim, com informática e tal? Porque é uma coisa que muita gente tem dificuldade até hoje, né? Apesar que o celular hoje em dia facilita muito, né? Hoje em dia com o celular tu já mata o que a gente tinha que ter um monte de coisa para fazer, né? Sim. Facilitou bastante, né? É, eu tinha sim, porque a minha geração ali, né? Ela pegou muito esse lance do computador ali, a gente não nasceu com isso, né? Mas a gente curtia, aí, pô, jogava, começou a jogar ali aqueles jogos e a internet de escada, né, cara? No início ali e tal. E aprendendo a tocar violão, você ia naquelas cifras, nos portais de cifra que tinha. Sim. Cifra clube, né? Exatamente. Então, eu estava até conversando com o Stênio, com o Stênio Madeira. Sim, Stênio. E ele falando que ele abastecia um pouco uma página da época que a gente frequentava muito para buscar, aprender a tocar violão, enfim. O pagode, né? Tinha muita música de pagode ali e tal, tudo mais. Então, assim, eu, cara, mergulhei nesse universo do pagode, de ouvir e comecei a compor, né? Tentar compor nessa linguagem, né? E esse meu tio Silvio Barreira, né? Que realmente foi a pessoa aí que sacou, né? Que me levou, fez esse contato aí, possibilitou essa ponte. E aí, beleza, ele te levou nas editoras, tava de cara, assim, a galera já gostava, assim, quando você cantava lá nas editoras. Você falou, pô, esse cara aí tem alguma coisa aí. Isso você era novão ainda, né? Tinha ainda os seus 16 ali nessa época? Não, eu tinha 15, cara. 15? Tinha 15, é. E qual era o feedback da galera, assim, nas editoras? O pessoal começou a gostar. Porque, assim, os editores, né? Eles tinham contato com os produtores, né? E aí, mostravam. E aí, os produtores davam um feedback legal. E eles, pô, bicho, legal isso aí e tal, né? Porque eu acho que tem muito isso, né? O sucesso, assim, na música, né? Assim, comercial, de música de... No entretenimento, né? Musical tem muito isso que... Nem sempre você tá ali tão, digamos assim, tecnicamente pronto, né? Mas tem um momento, né? Tem um momento que alguém fala, pô, isso aí eu acho que é um lance que vai rolar. Eu acho que é um lance, né? Então, não tem muita explicação, né? E muito novo. Enfim, mas falando uma linguagem que eu acho que tocou o coração das pessoas, né? Tinha uma autenticidade, né? Uma autenticidade que essas pessoas começaram a enxergar ali que seria legal lançar aquilo, né? Seria legal aquilo ali no mercado e tal. E quando que você visualizou que aquilo ali tava andando pra algo profissional, né? Porque eu acredito que com 15 anos o cara não tá nem com a maturidade ainda de entender aquilo como profissão, talvez, né? Você tá vindo ali e tal, mas quando que você viu e falou, pô, o negócio agora tá mais sério? Quando é que foi esse momento? Então, até então, a experiência que eu tinha de palco, né? Era com o grupo, né? A gente tocava aqui no Rio de Janeiro, apesar de eu ter 13 anos de idade, né? A gente tocava em alguns lugares aqui, pô. Às vezes viajava. Eu tinha dificuldade de tocar por causa de dança de juizado de menor e tal. Então, assim, tinha tudo isso, né? Mas, quando eu tava gravando o meu primeiro disco, eu não sabia nem que eu ia fazer show, assim. Que eu ia ter uma rotina de show, assim. Você achou que era só gravar o disco? Sério. Eu tava gravando o disco, né? Já pra uma multinacional, né? Com a produção do Prateado, né? Então, eu tinha muito aquela referência de ver os meus ídolos, né? Na TV, na mídia, né? Enfim, eu achava que eu ia gravar. Ia fazer alguns shows e tal. Mas eu nem sabia dessa rotina de shows. Eu nem sabia que a minha vida, meu dia a dia, passaria a ser isso, né? Você tem ideia, né? Então, é isso. Você tocou nesse ponto de... Quando eu via a coisa caminhando pra um lance profissional, eu acho que foi isso mesmo. Foi já ali na gravação do primeiro disco, né? De eu ver aqueles músicos todos que eu via na ficha técnica. De eu ver aquelas... A gravadora, participar um pouco daquilo. Arranjadores e tal. Então, ali eu comecei a ver... O negócio tava ficando sério, né? E isso era com quantos anos já gravou? O primeiro CD foi com quantos anos? O primeiro CD... Eu acho que 16, 15 pra 16... É 16, ó. Já tinha 16. O primeiro disco eu já tinha feito 16... Não, fiz 16 anos. Eu cheguei na gravadora com 15, mas gravamos já que tinha 16... Enfim... Mais ou menos isso. 15, 16 anos. E já a produção do Prateado. Produção do Prateado. E como é que foi quando você conheceu ele assim? Foi o encontro com ele ali e tal? É porque eu gostava muito do Prateado, do som do Prateado, né? Assim, molequinho ali eu já meio que eu ouvia... Eu falava assim, pô... Eu sentia alguma coisa diferente. Sonoridade, né, cara? O lance ali dele de harmonia. Apesar de eu não ter ainda... Me aprofundado assim de parar pra estudar música e tal. E buscar isso, né? Eu acho que intuitivamente eu já tinha essa admiração, né? De falar, pô, que som legal e tal. O lance do... A estética também. O baixo, né? Aquela beleza ali me chamou a atenção da produção dele. E quando eu tive a oportunidade, né? De gravar esse primeiro álbum, né? Ele foi um cara assim que foi a minha... Que era a minha vontade, né? Ali. Você que escolheu, assim? Te deram essa opção ou não? É, ele já tinha uma história. Já tinha uma história, enfim, consolidada e tal, né? Mas eu pedi pra que fosse, né? Eu pedi pra que fosse porque... Eu acho que eu também já vim ali observando uma cena, né? Eu já tocava em grupo. Eu já compunha a partir do que eu acompanhava, né? Aprende... Assim, muitas das coisas que ele fez, né? Sim. Que ele produziu e compôs, né? Sim. E eu tentava fazer algo parecido com aquilo, né? Que os meus ídolos faziam, né? Sim. Então, foi isso, assim. E aí ele chegou, né? Quando ele chegou, poxa... A coisa deslanchou bem, né? Deslanchou. E juntou essa ideia, né? Essa ideia de... De que eu curtia muito o som daquelas bandas, né? Dos Travessos, Belo e tal. Nos anos 2000 ali, né? E tal. E rolou. E quando você caiu na real que ia ter que fazer show, assim, ia ter que ir pra noite e tal... Te assustou, assim, aquela parada toda ali? Porque, porra, pra um garoto de 16 anos, imagino o choque que deve ter sido, né? É, então... Foi... Quando começou o ritmo de show, realmente foi uma mudança grande. Uma mudança grande. Por causa do ritmo mesmo, do próprio turno, né? Assim, de show, de... Pô, eu tava acostumado a acordar cedo pra ir pra escola, né? A experiência que eu tinha, eu tocava com o meu grupo, né? A gente tocava, Vila Isabel. Tinha uma casa aqui no Rio, Asa Branca, que eu já tinha tocado. Então, assim, era a história que eu tinha pra contar, né? Aquela época e tal. E eu lembro que era uma coisa, assim, da madrugada ali, eu com 13, 14 anos tocando. Eram muitos sets que o grupo que tá começando, você toca vários sets, né? Aí eu acordava, assim, ia pra casa 4 horas da manhã com câimbra. Aí eu acordava com câimbra, né? Porque ficava muito tempo em pé. Mas, enfim, quando veio a carreira, né? De show sexta, sábado, domingo, sexta, salário, realmente fui pego de surpresa. Então, eu me acostumar de realmente ir dormir às 6 horas da manhã, né? Ao invés de acordar pra ir pro colégio. E o colégio? Como é que ficou o colégio nessa época? Nessa época, eu tava chegando ali pra terminar o ensino médio, né? Tinha o ensino médio e tava no último ano. No ano de lançamento do Pra Ser Feliz, né? Do álbum Pra Ser Feliz, de 2003. E já era ali, meu último ano no colégio, eu consegui terminar com esforço ali e tal. Aquela correria. E tua família, assim, o que achava disso, assim, dessa mudança, né? De rotina, porque é meio que, acredito que, meio assustador pro pai e pra mãe. Falar, caraca, meu filho vai cair na noite, assim, vai ser artista e tal. Como é que eles te... Qual o feedback deles pra você, assim? Então, é... Eles não tinham nenhuma experiência nisso, né? Realmente era uma coisa estranha ao mundo deles, né? Mas eles me apoiaram, cara. Porque as coisas foram acontecendo e foi uma coisa que era uma vontade minha também, né? E que eu fui tendo um feedback positivo, né? Assim, de... De pessoas profissionais, muito profissionais que estavam envolvidas e tal. Então, eles me apoiaram e a gente enfrentou junto essa guerra, né? Essa batalha ali que foi esse início. Como tinha que acontecer, as coisas quando tem que acontecer, né? Elas acontecem e a gente vai fazendo, vai escrevendo a história, né? Sim. E aí, nesse primeiro CD, foi o Pra Ser Feliz, né? E quais músicas você tinha lá pra galera lembrar, assim, além do Pra Ser Feliz? Tinha Com Humildade, tinha Apaixonado pela Sua Amiga, Escondida, Papo Furado, Carrossel... Caramba! Muita, muita... E dessas, quase todas, composição sua, assim, né? Muitas composições sua, né? Sim, é um disco bem autoral, né? O Pra Ser Feliz, né? Muitas músicas minhas, minhas com parceiros também, né? Ali eu conheci o Humberto Tavares na editora, também foi um... Quando eu contei anteriormente da minha chegada nas editoras, tinha um editor, o Marcelo Seródio, que ele me apresentou vários autores, né? E aí, naqueles encontros ali, eu conheci alguns autores que fizeram parte desse primeiro álbum, o Humberto Tavares, né? Que acabou se tornando um parceiro fixo, né? Que a gente teve um entendimento muito grande. Foi o principal parceiro seu, assim? Sim, sim, né? Sim. E outros parceiros que estiveram naquele disco ali, Alexandre Loro, foi uma galera que eu conheci, o Léo Bari, na editora do álbum Pra Ser Feliz, né? Aqueles encontros na editora ali, bem no início. E eles me ajudaram a desenvolver esse disco. Caramba, são músicas que, como a gente falou naquele dia na praia, né? A galera muito vem regravando, vem indo nesses trabalhos e buscando músicas pra gravar agora, de novo, né? Porque são músicas muito atuais, né? Até hoje a galera se identifica, né? Músicas que ultrapassaram até aquela geração ali, né? Máquina do Tempo, enfim, todas essas, né? Isso, Máquina do Tempo já foi no segundo, né? Já foi no segundo, né? É. Composição é sua também, né? Só sua? É minha com Humberto também, essa. Com Humberto, quais que você tem com Humberto, assim? Ah, a gente... Tem várias, né? A gente teve um momento ali que a gente fazia tudo junto. Chegava e fazia tudo junto. E produzíamos muitas coisas. E vivemos ali aquele momento de muita... De responsabilidade também, de muita responsabilidade. Um momento desafiador, né? Porque tem aquela história clássica, né? Do primeiro disco e do segundo disco. Aquela coisa... Ah, o difícil não é o primeiro disco. O difícil é o segundo, né? De estourar e tal. Principalmente quando o primeiro estoura muito, né? Fica naquela, pô, a expectativa do segundo, né? Isso, é. Então, foram pessoas que dividiram esse momento comigo. E como é que era a pressão pra você, assim? Porque você sempre novão ainda, assim, é a época de muito garoto. Essa expectativa, essa pressão. Rolava uma pressão? Você ficava meio pressionado? Ah, pô, o próximo tem que vir pesado também. Você sentia essa pressão, assim, ou não? Eu acho que eu escutava um pouco, assim, essas conversas, assim, né? Não, o segundo CD e tal. Então, talvez não fosse nem um problema pra mim ali e tal. Mas eu ficava um pouco assim. Pô, tem que acertar aqui. Como é que vai ser? Pô, tem que... né? Mas, graças a Deus, assim, foi bom também essa vontade de acertar essa pressão. Porque ali vieram músicas como Máquina do Tempo. Que você falou, deixa eu te querer, só de olhar, né? Vieram músicas que deram conta do recado, né? Vamos dizer assim. E, cara, como é que você... Tipo, pô, eu tô novo compor músicas, assim, tão marcantes, né? De onde é que você, tipo, acha que veio? Isso é difícil falar isso, né? Mas, tipo, de onde veio essa bagagem pra você fazer músicas como essa, assim, que são muito ouvidas, tocares até hoje, né? Porque tua família não tinha músicos ali, né? Pelo menos próximos, né? E essa inspiração você acha que veio de onde? Os meus primos, eles tocam e tal. Só pra não fazer nenhuma... Não ter briga na família. É, não dá nenhuma. Eles tocam bem, cantam bem, né? Legal, legal. Eu tenho um primo também que tá agora compondo, tá no ramo sertanejo e tal, que é o Danilo Barreira, né? Tenho meu primo Giovanni também, que é mais da MPB e tal, que é excelente, maravilhoso. Canta demais, toca muito, compõe também. Porque o seu lance foi bem precoce, né, velho? Bem precoce, né? É que a gente tem uma hora e meia de podcast, né? Falar do meu povo, né? Tem que falar, não. Fica à vontade. Pode ser mais também, não tem problema. Temos tempo, né, Rogério? O Rogério tá ali cronometrando ali, né, Rogério? Tem muito tempo aí, Brito. Vamos nessa. E tem muitas participações também aqui. Ah, é, boa. Vamos ouvir a... Chegou a brecha aí. Pronto, chegou a brecha. Chegou a sua hora. Faz teu nome aí, ó. Vamos nessa mesmo. Eu separei já algumas perguntas aqui, mas só quero dizer que, por exemplo, Letícia Ferrugem tá mandando várias mensagens aqui, elogiando demais, caneta de ouro, enfim, Michele Ferreira, Leandro Soares tá na área aqui também, Lurian Santos, enfim. Eu separei algumas perguntas aqui, Brito. Olha só. Tiago Oliveira, ele diz assim, tem possibilidade de gravar com Ferrugem e Tiago Soares, que são do mesmo escritório que você? Aí. Ó. Tá aqui. Já olhou aqui, o cara já tá aqui, já olhou. Olha, seria uma honra, seria maravilhoso, né? São dois aí, grandes representantes, né? Com Ferrugem você até participou agora na gravação da FM o Dia, não foi? Com Ferrugem participou lá, né? Foi, foi muito legal. Foi maravilhoso. Não tem que ver se você participou agora nesse audiovisual dele, ou não? Não, eu estive lá, aí depois participei lá da Canja e tal, né? Estive lá curtindo a gravação. É, mas o Ferrugem, né? Assim, um cantor maravilhoso, né? E um cara que eu amo muito também, um cara que sempre demonstrou esse carinho por mim também, né? Eu sou muito grato por isso. E, enfim, eu não sei dessa possibilidade, né? Mas eu acredito que haja sim, acredito que haja, até porque nós estamos aí na mesma casa, né? Sim. Então, acho que a Gold, aí o Serginho lá, a rapaziada lá vai dar uma força pra isso. E o Tiago, e o Tiago também, que é um grande talento, um grande compositor que eu admiro muito também, né? Então, um cara que tem uma propriedade também, autoral muito grande, né? Com um trabalho, né? Bem, uma identidade, né? Que eu curto pra caramba, sou fã. Que maneiro. Deixamos aí a bola quicando aí pra Gold aí, ó. Verdade, verdade. Diga, Rogério. Então, olha só, Gonçalo Santos pergunta assim, boa noite. Leandro, para o Gustavo Lins, pergunta, né, pro Gustavo Lins, qual sua referência nas composições e qual artista ou grupo que ele ainda não gravou e tem vontade de gravar? Bom, referência nas composições, falando do pagode, né? Sem dúvida, a galera assim dos anos 90, né? Sem querer fazer um clichê aqui, mas foi a galera que eu ouvi, né? Sim. Pra falar essa linguagem, né? Aí você pega aí, Delcio Luiz, Altair Veloso, próprio Prateado, Carica, Chiquinho dos Santos, Claudinho, de Oliveira, Charles André, André Renato, Riquinho. A seleção é grande, né? Tem muita gente boa. Picolé, né? E muito mais, né? Desculpa aqui, até os que eu não falei, vocês podem ter certeza que eu conheço o trabalho de vocês e que eu gosto, conheço, né? Essa rapaziada foi assim, né? São os meus heróis, né, cara? Assim, o cara que eu pegava e olhava ali as encartes, né? E pô, comecei a conhecer a característica de cada um. Sim. É, por aí. E tem outros nomes aqui que agora, né, na emoção aqui, talvez eu não esteja lembrando, mas... Sempre falar os nomes é difícil, porque a gente sempre esquece. A gente sempre esquece. Sinta-se abraçado aí por mim. É, isso aí. E manda aí, Rogério. Vamos lá, Grito, olha só. A Letícia Ferrugem perguntou aqui, como o Gustavo se sente ao saber que sua música em muitos momentos difíceis salvam nossos dias? Aí ela diz assim, amo jardins e desertos, sempre peço na nova metrô. Letícia Ferrugem de Canoas, Rio Grande do Sul. Nova metrô lá do meu parceiro Júnior Belo, a rádio lá. Alô, Júnior Belo. Gente boníssima. Isso aí. Bom, Letícia, obrigado aí pelo carinho, pela participação. Ah, eu fico muito feliz, né? Assim, você poder fazer músicas que fazem parte da vida das pessoas, né? Que levam alegria, que levam significado à vida das pessoas, né? Eu acho que essa é uma das principais funções, né? Nossas e tal, deixar o mundo mais bonito. Acho que é por aí. Leva um pouco de beleza, de esperança, né? Para as pessoas. Fico muito feliz. E ela falou uma música aí de Jardins do Exército, que é até um lado B. Essa é fã mesmo, né? Essa pegou lá do B. Conhece mesmo, cara. Tem mais, Rogério? Brito, chegou aqui um superchat, acabou de chegar, um superchat aqui do Sérgio Signorelli, que está sempre na área, hein, Brito? Ô, rapaz, Sérgio, sempre ligado. Sempre ligado. Ele diz assim, boa noite, Gustavo. Brito, pergunte como é o processo de composição dele. Primeiro, melodia. E só quando estiver bem definido é que faz a letra? É o Sérgio, né? Sérgio Signorelli. Sérgio Signorelli. Beleza. Bom, é... Às vezes já começa uma coisa junta, né? Já sai um pouquinho junto. Uma cabeça, né? Como a gente costuma chamar, né? Já de letra com melodia, né? Às vezes a melodia é primeiro. Acho que a maior parte dos casos é a melodia é primeiro. Tu lembrou uma música sua, assim, que... Depois você volta, viu, Rogério? Tem mais aí, né? Pode falar para a galera até continuar mandando aí. Principalmente superchat, quem quiser contribuir, né? Quem não puder, não tem problema. Mas quem quiser contribuir, fica à vontade. Sempre ajuda, né? Sempre ajuda, porque meu diretor ali custa caro, meu diretor ali. Sabe, Gustavo? É um cachê ali. É tudo primeiro mundo aqui, tudo bonito. Então, ó, superchat. É, pode ficar à vontade, gente. E tu lembra alguma música, assim, que saiu rápido, assim? Rapidão, tu já fez? Olha, teve uma que eu mandei hoje para o... Agora há pouco antes de subir, fez uma ali. Olha, rápido, deixa eu ver. Agora, assim, não lembro muito bem. Então, para ser feliz, eu lembro que foi rápido. Sim. Foi rápido. Mas o refrão foi no outro dia. Mas o corpo da música, A e B, foi... Rapidão já veio. Que maneiro. E aí, voltando na cronologia ali, né? Da carreira, né? Você pegou ali o primeiro, o segundo... Do primeiro para o segundo, foi quanto tempo, assim? Foi no ano seguinte já ou não? Foi rápido, não demorou não. Foi rápido, foi... Acho que foi um ano no máximo, assim. Aí, programa de TV, já aquela loucura já de artista. Isso, é, total. A vida mudou toda. E o assédio, mesmo, assim, a realidade era outra do que a gente vive hoje, né? Não tinha internet nessa força que tem hoje e tal. Mas já era uma rotina, assim, de assédio nessa coisa toda. Muito grande, né? Acredito, aqui pelo Rio, inclusive, né? Ah, era, né? Tinha essa coisa, né? Tava fazendo ali uma agenda de divulgação de todos os programas de televisão, né? Então, teve todo esse frenesi, né? Ali no trabalho. E foi um momento de muito trabalho também, né? Foi um momento de muitas viagens, muitos shows, né? Muita correria também, né? Te assustava um pouco, assim, os fãs e tal? Aquela coisa toda. Porque era gente... Assim, eu tava... Era uma coisa absolutamente nova, né? É, então... Eu tava aprendendo, né? Também, né? Ali e tal. E tentando... Tentando fazer o melhor, né? E nos programas de TV, assim, como é que era? Porque naquela época tinha... Hoje em dia nem tanto, né? Mas antigamente tinha muito programa e tinha sempre pagode, né? O pagode tava estourado e tal. E teve algum programa, assim, que você foi... Sei lá, um que você sonhava aí e foi e tal. Ah, eu estive no Faustão, né? Umas três vezes. Já foi no... Era o topo, né? Todo mundo sonhava, né? Tive a oportunidade de... No primeiro CD, né? Inclusive, foi muito bem recebido por ele. Foi... Me tratou assim, eu lembro. Foi muito importante, né? Naquele momento ali. Até pra eu me sentir confiante ali, que eu cheguei no Faustão com o violão. Ai, canta aí e tal. E ele fez aquele esquema de quem sabe faz ao vivo. Canta aí. Falou isso. É, ele bateu um papo comigo no intervalo e tal. Então, ele foi bem, assim, generoso comigo. Bem receptivo. Tu lembra o que ele falou assim? Não, eu lembro que ele... Ele, com esse jeito dele, assim, né? Bem... Bem simples. Um jeito simples, né? É, garoto, tal, tal. Então, isso foi bom. E eu também... As outras vezes que eu fui... Acho que foi umas três vezes. Acho que eu fui quatro. Mais uma, acho que não foi o ar. Aí, a gente foi gravar em São Paulo e tal. E sempre muito preocupado. Ele sempre muito preocupado, assim, com atenção. Pô, acho que eu não dei atenção legal. Vamos fazer de novo e tal. Rolou um lance desse na época. Rolou um lance desse. Mas eu fui bem recebido, assim. Eu fui no Gugu, né, cara? Também, né? Que, infelizmente, nos deixou, né? Mas fui muitas vezes lá também. E todos foram especiais. Todos foram mágicos. E rolava muito esse lance de... Depois de ir no Faustão, a agenda de show explodia. Aquela coisa. Porque muita gente... Muito artista fala isso, né? Que indo lá, meio que muda de patamar a carreira, né? Tu sentiu uma mudança, assim, depois que foi lá pela primeira vez? É, com certeza, né? É. Com certeza. Acho que não tem nem como, né? É. Aí, show pra caralho. É. A gente tá falando aí, né? Da maior, né? Assim, ali o programa de domingo ali, né? Do Brasil. E com certeza foi uma... Deu um gás, né? Muito grande. Você fazia quantos shows, assim, no máximo ali naquela época? Na época de pico ali do Gustavo ali, era um quantos shows no mês, assim? No máximo que você já chegou a fazer? Olha... Eu acho que naquela época... Talvez eu nem tenha sido a época que por mês eu tenha feito mais shows, sabia? Porque eu tinha uma certa... Assim, ah, dá pra ir um pouco mais devagar, não? Eu tinha um pouco isso naquela época. É, dá uma freada. Tinha uma coisa assim, entendeu? É. É. Então a gente fazia, sei lá, 15, 20 no mês. Mas não era uma coisa assim, ah, vamos fazer dois no mesmo dia. Era uma coisa um pouco... Era sempre... Você estava sempre fazendo, né? Mas eu acho que era isso. Era 20, 25 por mês. Mas é bom. Acho que hoje eu faço mais, talvez, assim... Por exemplo, na próxima semana eu vou fazer seis shows, esse final de semana, né? Caramba. Então, assim... A Gold trabalhando, né? A Gold está trabalhando bem aí, ó. A Gold está trabalhando bem, né? Amém. Então, né? Como é que eu vou? Tem que agradecer. Então eu vou para essa correria aí, no final de semana. Então, eu acho que é isso, né? Tudo foi muito rápido. Então, você vai... Se adaptando ali, né? Vai aprendendo, né? Vai, vai... Se adaptando. Tem mais uma aí, Rogério? Tem muita coisa chegando aqui, Brito. Vamos lá. Fica à vontade. Olha só. Olha só. O Ronaldo, Ronaldo Pagode 90, ele diz assim... Leandro, pergunta para o Gustavo. Depois do DVD ao vivo, ele era a bola da vez no Pagode em 2006. E gravou um DVD em estúdio com produção do prateado, arranjos de cordas incrível. Por que esse trabalho não andou? Olha, eu acho que esse trabalho andou assim. Eu acho que ele andou bem assim. Tanto é que eu canto essas músicas desse disco no Brasil inteiro. Qual é? Para não dar bandeira. É impossível te esquecer, né? Então, foi um trabalho que andou. Andou legal, sim. Porque o conceito de andar é muito relativo, né? Porque tem trabalhos que, de repente, não estouram na rádio, mas que a galera consome muito, né? Os fãs ali abraçam muito, né? Eu acho que esse é um trabalho que também concordo com o Gustavo. Acho que andou bem, assim, né? É que o fã sempre quer que exploda ainda mais, né? Que seja uma coisa que vá muito além, né? Mas é um trabalho muito bonito, né? Também produção do prateado, né? Exatamente. Andou bem, andou bem. Mais uma, Rogério? Mas, assim, é... Mas o importante é andar no seu coração. Se você gostou, andou, né? Andou. Porque se você está falando do trabalho... E está lembrando até hoje, né? Lembrando, né? Mas, assim, é por aí? Acho que é isso, né? Porque é difícil. Chega uma hora que é um pouco difícil também você... Você falar assim, ah... É claro que existe toda uma questão comercial, né? Que são circunstâncias também que nem sempre a gente controla, né? Mas o nosso dia a dia, né? O feedback, a realidade que a gente vive no palco, por exemplo, né? Você vê as pessoas cantando as músicas, né? Então, para você... É um sinal que andou, né? É, sim. Certo, né? Estou fazendo meu show aqui, a galera está cantando. Quando toca essa música, a coisa, pô... A galera vai para cima, né? Mas eu entendo o que ele quis dizer. Sim, entendo. Pronto. Entendido. Rogério, manda. Vamos lá, Brito, rapidão. Olha só, a Karen Roberta está aqui mandando várias mensagens dizendo... Gustavo, nota a gente, família Lins. Karen Roberta, eu sempre noto. Família Lins, um beijo para vocês. Estamos juntos. Está anotada, né? Olha só, Brito, tem uma pergunta legal aqui do Pagode do Bombom. Opa! Ele diz assim... Brito, pede para o Gustavo falar como começou a parceria dele com o saudoso Adalto Magalha. Beleza, como é que é o nome do nosso amigo? É o Pagode do Bombom. Pagode do Bombom. Bombom. Bom, doce pergunta do Bombom. Boa, Leandro. Boa. Essa foi péssima. Pode cortar essa aí, Brito. Não, foi legal. Essa tem que ir. Essa tem que ir. Não, doce pergunta. Doce pergunta, é. O Adalto, eu conheci o Adalto na praia, cara. Uma vez, assim, estava dando um rolé e tal. Aí estava tendo um Pagode no quiosque. E aí eu conheci. E aí eu falei com ele, citei as músicas dele, que eu conhecia e tal. Falei, vamos fazer umas músicas e tal. E aí foi assim, cara. Falei, pô, que maneiro, pô. Esse cara, pô, me chamou para fazer música e tal. Eu chegando ali, né. E daí trocamos telefone e as músicas nossas também tivemos um entendimento bom. As músicas deram certo. Ele já te conhecia, assim? Conhecia. É? Conhecia. E ele foi receptivo e tal. Porque é legal isso, né. Um compositor consagrado, assim, né. Apesar que você já estava com um cartaz legal. Ele te recebeu bem e tal. Isso é bom, né, cara? Pô, totalmente, totalmente, assim. Porque às vezes, né, os compositores, assim, alguns artistas mais antigos, vamos dizer assim, né. Eles têm aquele lance assim, pô, minha filha quer tirar uma foto contigo, cara. Né? Minha sobrinha, pô, levei minha sobrinha no teu show. Né? Então sempre tem essa química, essa conversa e tal. Essa troca, eles já te conhecem e tal. E também curtem o trabalho, prestam atenção, né. Então foi assim, com o Adalto foi assim. Uma coisa bem leve mesmo, também. E como é que foi pra você, assim, você foi parceiro do Humberto Tavares. Tem uma diferença de idade aí, né, considerável, né. O Adalto também. Como é que era esse lance de compor com um cara, assim, de outra geração, assim. Rolava as ideias legais, assim, e tal. Obviamente, sim, que saíram várias músicas, né. Mas, assim, era tranquilo pra você isso? Era. Era sim, é. É legal esse complemento, assim, né. É, eu acho que é difícil, né. Assim, a música, às vezes você... Tem gente que o tempo vai passando, Mas ele continua respirando ali o rádio, o que tá acontecendo, né. Ele continua atento, né. Vai nos pagodes, vai nas coisas. E tem esse domínio da linguagem também, né. Que tá rolando, tá por dentro, né. E também, acho que um parceiro também vai trazendo o outro. Ah, vamos por aqui, vamos por ali, né. E vai se completando, né. Complementando. É, e é legal porque esses compositores, os caras têm essas sacadas, assim. Que é o seu caso também, de músicas que a gente falou no começo. Vão ultrapassando gerações, né. Humberto nem se fala. Adalto, é você do Adalto, né. Uma música que tá sendo tão regravada até hoje, né. Se eu não me engano, é dele. Dele e do Delcio, se eu não tô enganado. Então, assim, são compositores que não tem tempo pros caras, né. São atemporais mesmo, né. Sim, eu acho que, é... Tanto o Humberto, né, assim, quanto o Adalto, né. São caras, assim, que tiveram uma escola muito boa, né. Eles conhecem de música. São caras que, pô, tem um conhecimento de música de antes, né. De coisas muito boas. Anos de 90, 80, né. E de música falando numa forma mais, assim, até universal mesmo, né. Então, essa galera pode contribuir muito, né. Com a música. Temos aí um... Temos um surpresa aí, será que... Chegou alguém aí? Ué? Ah, tá. Ah, não, beleza. É ao vivo, gente. Quem sabe, já dizia o amigo do Gustavo Faustão, faz ao vivo, né, não? É isso, Beto. Só aproveitando aqui a deixa, então, Beto. Thaís Alcântara, manda assim... Gustavo Lins nunca parou, sempre esteve na ativa compondo ou gravando. Não estar muito na mídia foi uma opção ou o mercado não dava devido espaço? É a Thaís Alcântara de Santos. Thaís Alcântara, um beijo, um beijo pra você. Thaís, assim, eu sempre me preocupei muito em ter uma relação boa, assim, com o meu público, sabe, de poder construir pra ele e me construir também a partir dele, né. Então, nem sempre, realmente, assim, foi uma prioridade o resultado, né. Nem sempre foi uma prioridade o resultado. Acho que eu sempre tive essa preocupação de aprender, de poder estudar, pra ver o que que eu tava entregando ali de música, né. Porque eu comecei já com uma visibilidade muito grande, né. A minha carreira, ela aconteceu muito rápido, assim, fonograficamente, né. Então, com toda, assim, humildade, né, eu não, eu, enfim, eu acho que ninguém com 16, 17, 18, né, assim, sabe absolutamente aquilo que quer entregar pra uma... Vamos só pegar, é, tá aqui do lado, aqui, a bolsa, te pega aqui pra mim, Gustavo, por favor. A bolsa do... É, aqui, ó. Espere pra... Não, tranquilo, tranquilo. Valeu, meu querido, vai com Deus. Valeu. A gente tava aqui ajeitando os detalhes, gente, é assim mesmo. Então, voltando à pergunta, você quer repetir a pergunta, Rogério, pra gente se situar de novo? Então, a Thaís perguntou se foi uma opção do Gustavo ficar um pouco fora, digamos assim, dos holopotes, ou se foi o próprio mercado, que acabou deixando ele um pouquinho, talvez, sem o reconhecimento que ele... Sim, sim, entendi. É, então, assim, eu acho que a coisa depende da perspectiva, né, assim, eu me vejo como um cara, assim, privilegiado, né, na música, né, um músico que conseguiu, assim, ter tantos sucessos, né, tantas músicas de sucesso, né. Pra poucos, pra poucos. Então, assim, e é isso, eu sempre procurei me construir a partir do público, construir pro público, me construir a partir do público também. Então, a minha alegria, acho que deriva muito disso também, de poder fazer um trabalho cada vez melhor pras pessoas. Então, nem sempre a prioridade foi, assim, o resultado, né, ou parecer alguma coisa, né, parecer arrebentando, quando nem mesmo eu achava que eu estava arrebentando. Então, eu sempre fui crítico comigo mesmo também, né. Então, fiz da minha caminhada, eu acho que isso, assim, uma busca por, pô, fazer jus, né, a esse dom, a esse talento que Deus me deu e fazer jus também a ter esse espaço, né, espaço no mercado que eu tenho, de chegar e, pô, de subir no palco toda semana e cantar, né. Então, eu acho que isso é uma coisa que me norteia bastante. Então, teve um momento que você achou que deveria se resguardar pra, de repente, buscar um aprimoramento em alguma coisa, foi isso? Pra depois... Tudo meu foi meio aos trancos e barrancos, né, eu fui aprendendo, eu fui aprendendo já com visibilidade, né, porque eu estava ali exposto e tal. Então, foi tudo muito intuitivo, assim, né, de ir, pô, agora vou pra cá, agora vou pra lá, né, se construindo. Nos erros e nos acertos, né, então, e graças a Deus, assim, eu acho que o que eu plantei acabou superando, né, de repente, momentos de ausência, né, foram justificados, talvez, pela minha própria obra apresentada no curto espaço de tempo, né, eu acho. Porque você vê, você fala de três discos até o DVD, né, o DVD do Via Show, então, e muitas músicas, né, então, aqui eu vou, eu acho que foi bastante intenso, né, e isso me deu uma... Me deu uma gordura, né, vamos dizer assim, me deu uma gordura pra eu poder me desenvolver, pra eu poder, né, buscar a minha identidade como artista. Foi muito intenso, né, um período muito intenso, que suga também uma energia psicológica, inclusive, do artista ali, né, cara, e você tinha um gás pra gastar ali, né, vamos dizer assim, né. É, vejo dessa forma, eu acho que é difícil você medir, né, você mensurar, assim, porque você pode fazer uma música todo ano, né, por exemplo, eu poderia chegar, talvez, depois de ter como prioridade, mostrar pro grande público uma música minha todo ano. Não sei se eu conseguiria, né, mas poderia ter essa prioridade, né, e talvez as músicas serem esquecidas também, ou fazer músicas que não, que não marcassem, né, então, eu acho que o fato de eu ter feito não estar sempre no cenário, também não, 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 não condiz com o fato de eu ter tantas músicas conhecidas, né, Porque as minhas músicas que tocaram, acho que elas realmente ficaram, elas foram músicas que, de uma forma ou de outra, com aquilo que eu tinha pra oferecer na época, né, praticamente o adolescente ali, né, foram músicas que marcaram o coração das pessoas, né, que chegaram ao coração das pessoas, então, acho que isso que é mais importante, mais legal, né, não a quantidade, mas a qualidade, né. Verdade, o que que adiantaria estar na mídia o tempo todo, nesses anos, e não ter as músicas que você tem, né. É, aquela coisa, só o que é bom dura o tempo bastante pra se tornar inesquecível, né, eu lembrei dessa frase, eu conheci essa frase com chorão, né, mas, assim, graças a Deus hoje eu tô tendo a oportunidade, né, o privilégio, né, de estar, assim, com um escritório que, pô, super me respeita, né, e que é um escritório grande, respeitado, que hoje tem, né, um alcance muito grande, né, uma, 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 é, artistas muito importantes, né, Sim. Então, eu acho que essa matemática aí vai, vai, vai por aí, né, você vai meio que, é, tudo, vai arriscando, vai, vai, vai se, vai se, se construindo. E, e, assim, nesse, nesse período que você prefiriu ficar mais na sua, assim, rolou muito pedido pra voltar, tal, pra gravar de novo, e você meio que, teve caso de você falar não, como é que foi isso? Não, assim, porque esse lance também do mercado, né, não é, assim, ninguém, eu não sou gostosão, assim, de chegar e falar assim, ah, não, agora, não, agora eu vou, agora eu vou, não tenho esse, esse poder, né, mas, assim, é, eu sempre senti uma, uma coisa muito positiva do público em relação a mim, né, e até do mercado também, dos meus colegas, assim, músicos e tal, compositores, sempre senti uma, uma, uma vibe positiva em relação ao meu trabalho. Legal, legal. Mas, Rogério, tem mais? Tem, Brito, olha só, é, mais um superchat que chegou aqui da Beatriz Barbosa, Brito, é, a gente agradece muito aí pela contribuição dela, ela diz assim, Leandro, pede, pelo amor de Deus, a Gold pra trazer o show, o show do Gustavo pra Petrópolis. Muitas saudades aqui, amo, sou fã dele pra sempre, salve família Linho. Só dá o contato pro contratante ligar, né, não? Beatriz, um beijão pra você, hein, Beatriz, um beijão pra você. Beatriz Barbosa. Aí, Brito, tem uma pergunta legal aqui da Lídia Farias. Não, antes disso, Rogério, só tem gente discordando de você, Gustavo, tem gente falando assim que você é gostosão sim, vai dizendo aqui, ó, Bárbara, Ana, tá, por conta delas, não, é assim, só pra, só pra pontuar. É, não tanto quanto o bombom ali, né, mas... É, exatamente. Vai lá, olha. Olha só, Brito, a Lídia, Lídia Farias, de Recife, ela tá mandando várias mensagens aqui, querendo muito que o Gustavo faça um novo show lá em Recife, ela diz assim, Qual a chance de você gravar uma roda de samba aqui em Recife, voltando aos seus sucessos dos anos 2000? Seria bastante interessante um projeto desse. Olha aí, que... Olha, espero, pô, seria um sonho, seria maravilhoso. O pessoal da Gold tá anotando tudo lá, viu, pra depois eles colocarem em prática, viu? É, com certeza, seria um sonho, poxa, um privilégio, sem dúvida, mas acho que em algum momento vai acontecer, né, alguma coisa pra lá, alguma coisa... Sim, maneiro, maneiro. E tem mais que eu vi... É, vamos torcer, hein. Tem mais um aí que chegou, né, Rogério, que eu vi aí. Acabou de chegar também um superchat aqui do Edinho Malta, ele pergunta assim, quais são os seus planos para o ano que vem, 2022? É Edinho Malta? É Edinho Malta. Olha, trabalhos novos, né, coisas novas aí, muitos shows também, no Brasil inteiro. Amém. A ideia é essa, muita inspiração, né, pra coisas novas, e, enfim, pretendo somar, né, com aqueles que me fortalecem aí sempre, né. Essas meninas estão te mandando mensagem aí, elas, sim, devo muito a elas também, a galera que, os fã-clubes, né, que sempre estão aí próximos, família Lins, e outros fã-clubes também, as fiéis, fiéis do Gu, né, então, é por aí. Amém, aí, coisa boa. Tem mais outra aí, né, Rogério, que você apontou pra mim fazendo assim, quando você faz assim, ó, eu já sei que é porque tem uma coisa nova aí, vai lá. Entre outros fã-clubes, hein, amo todos vocês, né, Felipe, senão... Ah, não tem problema. É isso aí, tem uma participação legal aqui, Brito, olha só, Encontro de Batuqueiros. Uuuh, rapaziada, meus parceiros. Gustavo Lins é uma referência pra todos nós e somos muito fãs de toda a sua obra e história. O quanto é gratificante ver suas obras regravadas por novos artistas em todo o Brasil. E aí ele manda um abraço aí, Brito. Ó, a divisão pro Alcanaranha aqui também, deixou R$10,90 que fortaleceu com o Superchat. Pô, que maneiro, deixa um abração também pra rapaziada aí do Encontro de Batuqueiros, infinito, talento puro. Encontro de Batuqueiros, pô, que honra ter a pergunta de vocês. É muito bom, é muito gratificante ver essa rapaziada cantando as minhas músicas, né. É, às vezes eu fico até surpreso, né, com o tamanho, às vezes vejo assim, grupos recorrendo a essas músicas, né. É, fico surpreso e fico feliz, fico feliz por ter influenciado de alguma forma, né, a carreira deles como artista, né, a caminhada deles e tal. Muito bom, muito bom. É gratificante, né, cara. A internet trouxe muito essas questões dos audiovisuais, né, os grupos gravando cada vez mais e isso traz o volume de gravações, né. Todo mundo gravando, inclusive Encontro de Batuqueiros, que tem um trabalho no canal, no meu canal, que viralizou pra caramba aí. Eu tô ligado. É, os caras são brabos. E aí já lançaram outros trabalhos, outros grupos vindo também. A galera sempre coloca uma música ali do Gustavo e tal. É aquela carta na manga pra não ter erro, né, que é aquela ali que vai ser sucesso. Tem mais uma, né, Rogério? Rogério, convida aí. Rogério tá ali, ele faz... Rogério, gente, vocês não estão entendendo. Ele joga aqui, bate o escanteio, corre, cabeceia lá e vem aqui e vai lá. É assim, meu. É desse jeito. É desse jeito. Olha só, Grito, tem um filme legal aqui do Vitor do Pandeiro. Opa. Ele diz assim, o que o Gustavo acha, e se ainda ouve, as gravações piratas dos shows dele nos anos 2000? Tinha essas paradas, né, antigamente, você lembra? Eu lembro que tinha os CDs piratas e a galera vendia, né, do Via Show e pá. E tinha nos camelô tudo. A galera nova aí não vai lembrar, não viveu essa época, né? Mas teve uma época que tinha essas piratarias, né? Ah, isso é legal. Foi uma época gostosa e tal. Vem muitas lembranças, né? Muitas lembranças daquela ali do início e tal, né? Da banda que estava naquele momento comigo. Lembro ali, né, no fraseado de cada instrumento que a gente estava tocando. O Lincoln estava nessa época aí. O Lincoln estava. Né, essas memórias assim, essas lembranças, né? Isso é bom a gente ver. Então, encontro com o Lincoln, como é que foi assim? Como é que vocês se conheceram e tal? Então, o Lincoln, eu ouvia falar muito nele, né? Ali, como um virtuoso do cavaquinho, né? Já ouvia falar assim, tipo, até parente, primo, meu gostava de pagode. Pô, o Lincoln, o Lincoln. E quando surgiu o primeiro CD, ele gravou, né? Ele fez um solo no meu primeiro CD. O Prateado chamou ele pra tocar. E quando estava formando a banda, pra me acompanhar, eu acho que foi até... Eu acho que foi até por intermédio do Prateado, se eu não me engano, que ele veio pra formar aquela banda e tal, né? Junto com a rapaziada ali na época, o Broa, tava o Marquinhos Xavier, o Neném Chama, o Serginho Pisciani, que esteve aqui no teu podcast. Ele era da tua banda também? Fez parte da minha banda, pô. Caramba, o Serginho jogou em todas as posições aí no pagode. A gente tinha um time de luxo lá. Demais, né? É, era uma banda maneira. Então, quando ele comentou dessas gravações, né? Vem isso, cara. Vem essas histórias. Teve um outro também famoso, outro CD. Outro pirata que rolava, que era do Revelação, né? Que todo mundo tinha esse do Revelação também. E rolava muito isso. Hoje em dia tá tudo na internet, né? Hoje em dia a galera grava, joga na internet. Mas antes não. Tu tinha que ir no camelô, tentar achar o CD ali e tal. Era uma vida difícil. Pôs tempos. Ou não, ou não tão bom o CD pra quem era fã, né? Não, é verdade. Assim, a música, o formato muda, né? Mas a música vai encontrando o seu destino, né? Sem dúvida. Mais um, Rogério. Vamos ler as perguntas da galera aí, né? Vamos lá, Brito. Olha só. A Bárbara Fernanda aqui tá mandando várias mensagens. E ela diz assim... Lê da Bárbara, então, pra ela não ficar triste. Bárbara Fernanda. Ela é de Pedra de Guaratiba. Bárbara Fernanda. E eu queria dizer assim, Gustavo, qual é a sensação que você tem ao ver fãs com tatuagem em sua homenagem? Ih, rapaz. Olha, eu acho maneiro. Eu acho uma parada. Eu não faria uma tatuagem de um artista que eu gosto pouco. Eu gosto mais ou menos. Então, eu acho muito bom. Acho muito legal. Agora, acho também, às vezes, assusta um pouco a responsabilidade, né? Falar assim, pô, se eu fizer alguma besteira aqui, cara, pô, só já tatuou meu nome, né? Não é igual um, sei lá, um namorado que termina, né? Vai ficar ali pra sempre, né? É, mas se eu decepcionar de alguma forma, eu acho que eu não vou, mas aí você faz uma outra por cima aí. Outra é o Gustavo Naná, pronto. O Gustavo Naná do Encontro de Batuqueiras. Mas eu, sem dúvida, assim, fico muito tocado por esse tipo de carinho, né? Por esse tipo de manifestação de carinho. Caramba, deve ser uma coisa que é uma responsabilidade, né? Imagina o Gustavo Lins aqui, caramba. Pra fazer tatuagem... Eu que não tenho tatuagem, você tem tatuagem? Eu não. Não, né? Cara, que eu tenho meio receio de botar uma coisa pra vida toda na pele. Imagina de um artista, caramba, tem que ser fã mesmo, viu? Tem que ser fã mesmo. Rogério, Rogério tem tatuagem, não tem tatuagem, Rogério? Tem uns rabiscos aqui, viu? É? Ih, rapaz, é isso aí, coisa boa. Vai lá, manda aí. Vamos lá, Brito, olha só. Marcela Ouro, ela diz assim, quais os cantores de outros segmentos que você gostaria de gravar uma canção? Isso está nos seus planos futuros? Bom, inúmeros cantores, mas eu confesso que eu não penso muito sobre isso, sabe? Sim. Não é um objetivo, assim, né? É, não chega a ser um objetivo, mas sem dúvida eu ficaria muito honrado de ter outros cantores cantando comigo, né? Enfim, mas agora assim, sei lá, tanta gente boa, né? Ela falou fora do samba, né? Sei lá, me vem na mente, sei lá, Rogério Flauzino, por exemplo. Legal, legal. Cara, tem aquele jeito dele de cantar, né? Enfim. Fora do samba, o que você curte ouvir assim? Você é um cara que para para ouvir música e tal, dando as corridinhas lá na praia, você está ouvindo alguma coisa? O cara sabe que na praia, correndo não. Não? Eu gosto, eu gosto, aquele lance, o músico que amava o silêncio. Que também é música, né? Como falam, né? É. O silêncio também é música. Com certeza. Mas, ultimamente eu tenho escutado mais música instrumental, assim. É? É. No carro, assim. O que? Assim, jazz, chorinho? É, jazz, chorinho. Até um pouco de música clássica, assim. Mais instrumental um pouco, né? Maneiro. Ajuda nas composições, assim? Nas linhas melódicas ali e tal? Eu acho que sim. É, né? Eu acho que sim, cara. É. Mas eu tenho uma vasta, assim, discografia de CD. Sim. Pô, consumi muito CD, né? Na época. O que, por exemplo, assim que você ouvia? Ah, a rapaziada do Pagode, eu tenho muita coisa, Pagode. Mas eu tenho coisa também de MPB demais. Muita coisa. Eu tenho Djavan, tem Jorge Versil, tenho Lulu Santos, Paralama de Sucesso. E por aí vai. Coisas de internacional também, sabe? É maneiro, né? Ouvir essas coisas. Traz uma bagagem, né? Na hora de compor e tal. Acredito que ajuda bastante, né? Eu acho que sim. Tudo música pop, assim, né? De uma forma geral. Ajuda a contar essa história aí, né? Na hora de compor. Maneiro. E falando dos anos 90, assim, porque, pô, como você falou, né? Foram os professores ali, né? Tu ouvia muito e tal. Quem foi um cara que tu conheceu, assim, que tu falou, caralho, esse bicho eu sempre fui fã e tal. E, de repente, tava cantando com ele, sei lá, ouviu e teve uma proximidade ali. Cara, então, eu pedi na época, lá na editora da Warner Chapel, pra eu conhecer o Altair Veloso. Que maneiro, né? Mas não era nenhuma coisa assim, ah, eu queria compor uma música. Era uma coisa assim, eu queria conhecer ele, sabe? Eu queria, pô, bater um papo, assim, eu era vidrado, né? Ainda sou. E, pô, eles me levaram lá, na casa dele. Na casa dele? É. Aí eu incomodei um pouquinho ele lá, numa tarde. Tirei ele do sossego lá. Mas eu precisava, precisava conhecer ele, assim, tipo, bater um papo. Foi uma coisa mesmo de fã mesmo. E como é que foi o papo, assim, foi... Vocês conversaram sobre música ali, outras partes? Chegou a pensar em compor alguma coisa juntos? Como é que foi? É, talvez sim. Eu, eu, eu sem dúvida, né? Mas, é... Foi um papo, assim, bem... Ele me recebeu muito bem, né? De uma maneira, assim, muito educada, elegante, né? Muito carinho e tal, né? E foi, foi realmente uma tarde, assim, memorável. E é onde é que ele morava, assim? Era longe, assim, da... Ah, ele mora lá, pro lado lá de Niterói, São Gonçalo, né? É, ele... O Altaí, assim, é um cara, dispensa, dispensa apresentações, né? É, é um nível de composição, assim, diferenciado, assim, né, cara? É. Tantas obras, né? Musical, né? E também poética e tal, e... Enfim, o trabalho dele vai, vai... Dispensa. Atinge diversas esferas aí, né? Sim. Da música, da MPB, né? Dispensa apresentações, né? Sem dúvida. E o que você curte fazer, assim, sabe? Tirando música, assim, coisa que é do teu hobby, assim? O que você... Na hora que, porra, tô de boa, vou fazer o quê? O que você curte fazer? Ah, eu gosto de, porra, de... Pegar uma praia, entendeu? É, eu... É, pegar uma prainha... Dar uma corridinha, pegar um sol... É, meu. Tá entendendo? Essa vida é difícil. Eu comecei muito cedo, né, cara? Eu comecei muito cedo, né, da noite, né? Então a gente tem que administrar, né? Compensar, né? Compensar. Porque não tinha tempo, né? É, tem que... Diz meu amigo, Rominho Coelho, manda um abraço pro Rominho Coelho, também, que soca lá com a gente na banda. A vida é pra quem sabe viver, que eu vou falar esse chavão aí. Que maneiro. E assim, e o... Tu é gostar de noite, assim? Tu é um cara que curte... Porque eu vou falar por mim, eu não sou um cara que curte muito noite, assim. Eu acho que... Até eu falei no começo, antes de gravar, que eu tocava em grupo, mas eu sempre pensava assim, porra, eu não sou um cara de noite, assim, de curtir virar noite. Como é que tu gosta, assim? Ou tu é um cara mais do dia? Não, eu nunca fui um cara da noite, assim, não. É, mesmo? É, nunca fui. Um cara mais diurno, né? Como se diz. Gosto de pegar o sol, gosto daquela coisa ali um pouco... Diurna mesmo. Mas a música levanta a gente, né? A música, ela harmoniza, né? Onde ela vai, ela harmoniza, né? Sem dúvida, né? E os objetivos pro futuro, assim, Gustavo? Falando de futuro agora, a gente começou falando do presente, né? Que a gente falou dessa questão toda da gold, né? De estar nessa nova casa, né? Inclusive a gold, a gente fez a semana gold aqui, viu? Espero que o pessoal aí tá vendo, né, gente? Semana gold. E aí a gente falou do passado um pouco, né? De como você começou na música e o plano pro futuro, assim. Qual é o próximo passo que você pensa em dar, assim? Eu sei que depende muito do escritório, mas falando do seu desejo mesmo, assim. Sem saber, sem necessariamente já ter algo certo. Mas o que você pensa, assim, pra sua carreira, assim, de agora em diante, assim? Ah, eu penso muito, assim, na essência, né? Eu penso muito em levar, assim, coisas boas, né? Pro meu público e pra novos públicos que eu venha conquistar, né? Penso assim, dessa forma. Entendeu? Não penso numa coisa tão, talvez tão, que eu possa explicar de uma maneira tão materializada, assim, né? Sim, né? Mas penso nisso, nessa interação, né? De levantar a bandeira da música, né? Eu acho que é isso. E realizar, e realizar bons trabalhos, né? Com o escritório, né? Com os meus parceiros. Poder levar, participar, né? Continuar tendo a honra de participar desse movimento do samba, do pagode, né? Que é uma honra participar disso tudo, né? E poder estar aí trabalhando em função disso, né? Outro dia até uma entrevista que eu fiz, o cara me perguntou sobre isso, né? Do movimento do pagode e tal, que é importante estar sendo fortalecido, né? E tal, eu falei, é, eu tô aí pra ser um bom operário, um bom operário disso tudo aí. Estamos aí. Trabalhar, é isso aí. Rogério, tem mais umas aí, né? Pra galera não sair chateada, porque o pessoal fica chateado, viu, Gustavo? Quando a gente não lê as perguntas da galera. Então vamos... E tem um super chat aí, né, do Aranha? Tem dois, Birito. Olha só, chegou... O Edinho Malta já tinha contribuído, contribuiu novamente com 27,90. Coisa boa. Ele conhece imensamente, e ele diz, assim, Gustavo, o meu sonho é de um dia conhecer você. Você é o meu maior ídolo dentro do pagode, Edinho Malta. Edinho Malta, um grande abraço pra você, meu irmão. Estamos juntos. Isso aí. E vai ter oportunidade. Isso aí. Estamos aí sempre viajando, rodando, certamente estaremos perto de você. Não sei de onde é que ele é, mas estaremos. Ele não disse aqui, não disse, Edinho, manda aí, cara, de qual cidade você está acompanhando a gente aí. E aí, Birito, o Alain Aranha, o Alain Aranha contribuiu também com 27,90. Olha, 27,90. Foi generoso, muito bom, muito bom. Já vai dar pra pagar 1% do cachê do Rogério ali. Obrigado, a gente está brincando, mas é muito importante pra gente, né, Rogério? Sem dúvida. Obrigadão, viu, gente? Olha só, o Alain Aranha diz assim, GL e São Paulo, quando vai ver? Vem logo, eu quero ver ao vivo. Meu pai é compositor também, Xandão da Rubi. Dá uma moral aí. Valeu, Alain Aranha. Valeu, Xandão da Rubi. Pô, prazerzaço aí estar falando com vocês. Eu espero que em breve possamos estar aí em São Paulo fazendo um grande show, né, cantando aí o sucesso da carreira. GL é o quê? GL é... Eu não sei, acho que foi uma opção de apelido ali dele. Malcunha, Gustavo Lins, né? Ah, sim, ah, sim. É porque ele falou GL, vírgula, e São Paulo, entendi, gente, ó, vou beber mais energético. Menos caracteres. É, entendi agora. Foi mal, Alain? Foi mal, tô lento, gente, tô lento. Mais energético, traz aí. É, e o Edinho Malta, ele disse que é de São Paulo, capital. Ah. Beleza, Edinho. Valeu aí, cara, pelas contribuições aí. É isso. É isso. São Paulo, capital, maneiro. Em breve, respondendo as duas perguntas, então, né? Boa. Inclusive, em breve, falando em breve, né, amanhã, pra ser mais preciso, a gente tem Brito Podcast. Cadê a agenda, Rogério? Vamos ver se tu tá atento. Olha lá. Deixa eu pegar a minha colinha aqui, hein, Brito. Pega aí a cola. Deixa eu, peraí que eu já chego. Vamos ver quem chega mais rápido. Isso, peraí. Aproveitar aqui, Gustavo, pra fazer a propaganda da semana, a gente tem amanhã, terça-feira, às 19 horas, o Suel. Maneiro. Aí, ó. Parceiro. Cheguei, cheguei. Suel. Achou, achou? Achei, meu. Ah, moleque, o cara é rápido. Vai aí, Rogério. Vamos lá, Brito. Então, amanhã, amanhã nós temos o Suel, às 19 horas, ao vivo. Na quarta-feira, Xande de Pilares. Olha aí. Ao vivo aqui, às 19 também. Gold também. Rapaz, ó. A Gold tem que patrocinar esse podcast, hein. Já vou deixar a cornetada no Sérgio Gold aí, ó. A gente já coloca aqui, ó. Canega da Gold aí, já pra patrocinar aí. O famoso fica a dica, né, Brito? Fica a dica. Maneiro. Vamos lá. Ah, e na quinta-feira, Brito, tem Liomar e Cezinha também, ao vivo, às 19 horas. Olha, que maneiro, que maneiro. Legal, legal. Essa semana tá bem recheada. Começamos em grande estilo com o Gustavo Linza aí. Obrigado, meu irmão. Inclusive, de antemão, já te agradeço a vinda, viu? Espero que você tenha curtido o papo que passou tão rápido. E sinta-se já convidado pra voltar, viu, velho? Como a gente falou no começo, você é de casa, mora aqui pertinho, inclusive, né? Com certeza. Espero que você volte mais vezes, viu? Pô, vamos sim, cara. No lançamento aí do próximo trabalho. Maneiro. Quem sabe. Vai ser uma honra estar aqui contigo mais uma vez. Gostou do papo? Gostei bastante, gostei muito. Gosto de você pra caramba. A gente já se encontrou, né? E, enfim, te parabenizar pelo teu sucesso mais uma vez, né? E dizer assim que realmente tinha um tempo, né, pra acontecer esse nosso encontro, né? E eu tô muito feliz, muito honrado aqui, cara, de estar participando do teu canal, né? Queria mandar um abraço aí pro teu público todo. Tem muita gente que te segue, né? Então, mandar um beijo aí pro Brasil inteiro, galera de fora do Brasil também que te acompanha. Amém. E também convidar todo mundo aí pra acompanhar meu trabalho aí nos meus canais, no YouTube, Gustavo Lins Oficial, Instagram, Gulins Oficial, Facebook, Gustavo Lins Oficial. Tô na área. É isso, na atividade mais do que nunca, né? Não, é isso aí. Com certeza. E, ó, mais uma vez alertando a galera, essa semana tá bem recheada aí, né? A gente vai ter ao vivo aí praticamente todos os dias. E tamo gravando outros também, outros grandes artistas. A gente vai ter vários artistas aqui importantes. Só vou adiantar alguns, viu? Vai ter Bira Presidente que vai passar por aqui. Uma enciclopédia aí do samba importantíssima. Já gravamos com o Mauro Diniz. Jorge Aragão a gente fez ao vivo. Enfim, Vitinho vai vir aqui essa semana também. Vai gravar com a gente. Enfim, tem muito artista que vai passar por aqui. Muito músico. Enfim, é importante você ficar ligado. Se inscrever no canal, porque toda terça e toda quinta vai ter. E vai ter semana que a gente vai trazer bônus, como foi essa semana. Bônus não, né? Vai trazer um upgrade aí, né? Além de terça e quinta, a gente pode talvez colocar ali na segunda, na quinta. Porque a gente que coordena. Quando a gente coordena, a gente muda a regra do jogo pra melhor. Quando a gente precisa. É terça e quinta, mas na semana que tiver mais cheia, a gente bota outros dias também, não é não, Rogério? É isso aí, Brito. No mínimo, terça e quinta. Pronto, pra ficar redondo. Rogério, obrigado mais uma vez, viu? Valeu, Brito. Valeu, tamo junto. Mais uma, fechamos aí, né? Mais uma. Mais uma. A gente agradece imensamente aí o Gustavo Lins. Rogério, parabéns aí. Parabéns pelo trabalho de vocês aqui. Tudo realmente lindo, maravilhoso. Pô, que estúdio legal, cara. Que estrutura legal. Parabéns, Leandro. Valeu, valeu. E, bom, espero voltar aí, cara. Já tá convidado. Você é de casa, pô. Já tá convidado. Muito agradável aqui. Tá passando aqui essa amorinha com você. É isso. Beleza? E obrigado a todos que participaram também, que mandaram mensagem, né? E, enfim. E os que... Ó, trabalhos novos, hein? Pode... Ó, coisas muito boas estão por vir. Pode ficar na expectativa, hein? Vamos lá. Vamos que vamos. É isso aí, é isso aí. Rogério, fechado? Valeu, Brito. A galera tá só pedindo aqui uma palhinha, hein? Gustavo. E aí? Se você puder mandar uma aí, acho que aí fecha com chave. Beleza. O que que... Você que manda. Vamos ver. Vamos ver se você que manda. Manda aqui uma... Manda uma sugestão. Vamos ver. Galera, uma sugestão aqui de palhinha pro Gustavo Lins. Vamos lá, então. Só de olhar pra você, eu fiquei apaixonado, quanta loucura, vai entender. Coração tá disparado, tô te querendo, é pra valer. Ah, moleque, agora, filho, você que tá em casa aí com a patroa, agora o clima ficou romântico, é só continuar aí, em casa. Essa é a minha segunda, né, Brito? Coisa linda. Gustavo, brigadaço. Estamos juntos. Obrigado, Leandro. Abraço, rapaziada. Fica com Deus e até amanhã, viu? Valeu. É isso, meu irmão. Bom demais. Leandro, obrigado. Leandro, obrigado.